Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo você vai aprender a como fazer talões de rifa o cliente pediu pra mim, pra mim criar esse talão aqui ele me mandou um exemplo e com base no exemplo eu consegui criar um novo até um pouquinho melhor do que ele tinha mandado pra mim a foto a gente melhorou algumas informações e alguns espaços que estavam bem estranhos no outro talão que ela me mandou então o talão vai ter 12 páginas, vai ter 12 folhinhas a gente vai grampear e também vamos serrilhar e vou mostrar aqui pra você nesse vídeo então vamos lá para o CorelDRAW, estamos aqui no Corel então está aqui a nossa arte, é bem simples, é preto e branco nesse N aqui, nesses dois aqui, foi criado por mim a opção de impressão mesclada como tem 12, então eu fiz a impressão mesclada então cada página na hora da impressão vai ter 1, 2, 3, 4 automático eu não preciso ficar escrevendo aqui 1, 2, 3, 4 até as 12 páginas ele vai criar automaticamente e se você não sabe como fazer isso, vou deixar o card aqui em cima pra você aprender a como fazer impressão mesclada impressão aí com os números ou textos também vai te ajudar muito a poupar o tempo aí nas suas criações então vamos lá, eu só vou dar um exemplo aqui pra vocês pra vocês entenderem como é que eu fiz esse bloquinho então vamos vir em arquivo visualização de impressão e ele vai abrir o arquivo aqui pra gente, tá? então vamos vir aqui em aqui nas opções de ferramenta de layout e vamos adicionar aqui, então vamos clicar aqui pra adicionar mais 1, 2, então vamos jogar aqui 3, tá? 4 vamos vir aqui nessa opção e vamos ter esse resultado aqui, vamos dar um zoom então tem essas linhas aqui acima que eu fiz pra ajudar no corte e você vai ver aí na hora que a gente estiver usando aí as ferramentas pra gente cortar esse material as opções de impressão a gente vai vir aqui vamos colocar na Epson 4160 e vamos colocar na qualidade vívido padrão vai ser as opções que a gente vai criar aqui e vamos clicar aqui em imprimir bom, esse vídeo é pra você que não tem a guirotinha, tá? ou quem ainda não tem prática aí na guirotina apesar que a dica é pratiquem lá na guirotina pra vocês ficarem bom, tá? então a gente vai cortar esse bloquinho aqui esses talãozinhos, né? deixar ele centralizado régua, tá? vem aqui, ó, aproxima só que antes vou mostrar algo pra vocês aqui, ó aqui eu coloquei algumas linhas linhas pra ter como referência o corte, tá? então deixe sempre linhas pra você ter referência aí como corte, tá? pra você fazer aí o corte certinho tanto na guirotina quanto na régua, tá? então sempre faça o corte aí então vamos lá posicionar aqui cuidado com o dedo estilete bem afiado vai passar uma opa ó, aqui vou mudar aqui a régua vou ajustar aqui pra vocês verem, ó pessoal, quando eu começo a gravar vídeo pra vocês aparece cliente que bom, hein? tem hora que parte da manhã às vezes é bem bem tranquilo não aparece muita gente não mas e aí como é? né e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai fazer a serrilha desse daqui. Bom, a gente vai usar essa serrilhadeira aqui manual. Eu sei que é difícil, mas é muito difícil a gente fazer muitos bloquinhos com essa serrilhadeira desse tamanho aqui. É complicado, mas é a ferramenta que a gente tem e a gente não vai deixar de fazer o trabalho para o cliente por causa disso. Então, é a ferramenta que a gente tem. Ó. Tá aqui. Essa serrilhadeira, tá vendo? A gente vai usar ela aí para começar a fazer os nossos trabalhos, tá? Então, a gente tem para hoje. Então, eu vou fazer os nossos trabalhos. Beleza? Ó, tem alguns já prontos aqui. Quando eu terminar, eu volto aqui para mostrar como é que ele ficou no final. Beleza? Acabamos de terminar aqui, ó. Tá vendo? Acabamos de terminar. E é o seguinte. Vou colocar aqui na embalagem aqui porque o cliente já está vindo buscar, já mandou mensagem, já está pronto. E aí, a gente tem que entregar já no prazo certinho, ó. Como é que ficou? Tudo certinho, tudo serrilhado, tudo certinho. Só entregar para o cliente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Está falando um vídeo aí ensinando, mostrando aqui para vocês o dia a dia da gente, né? Espero que vocês tenham gostado. E, meu, deixa seu like, já deixa o comentário aí. Que vídeo você quer ver aqui no canal? Pergunta aí que a gente vai criar conteúdo aí para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau.